Eu acredito no sol, quando não está brilhando, eu acredito no amor, quando eu não o sinto, eu acredito em Deus, quando está em silêncio, eu acredito, eu acredito, eu acredito, mais uma vez, eu acredito no sol, quando não está brilhando, eu acredito no amor, quando eu não o sinto, eu acredito em Deus, quando está em silêncio, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, amém. O sol brilhará amanhã, o amor voltarei a sentir, e Deus falará ao meu coração, eu acredito em Deus, com o sol ou sem sol, com o amor ou sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, será meu Senhor. Ele é real, está comigo, é o ar que eu respiro, é a escolha que Ele fez, Por me amar, oh, aleluia! Sem Jesus não dá, não dá pra viver, mesmo que eu quiser me esconder, Pois aonde eu for, sempre aonde eu for, sempre Ele irá, nos mares da vida, me acompanhará. Sem Jesus, sem Jesus não dá, não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder. Pois aonde eu for, sempre Ele irá Nos mares da vida, me acompanhará Amém? Deus te abençoe